Aaaaaaah, moleque! E aí, gente, tudo bem? Então, gente, olha, eu gostaria de dizer que sejam vocês, cara. Sejam vocês, não sejam uma pessoa que uma outra pessoa gostaria que você fosse. Não crie personalidades que não tenham a ver com você, entendeu? É isso, gente, ó. Beijo! Eu gosto de comparar os cinco anos na faculdade com uma subida a uma escada com vários degraus. Cada degraus simboliza um período. Cada período trará consigo novos desafios, novos obstáculos, mas também novas experiências, novos aprendizados. Foque no que você tem de melhor. Não desista diante dessas dificuldades, diante desses desafios. Foque naquilo que você almeja alcançar. Todos nós temos as nossas qualidades e todos nós temos as nossas limitações. As nossas limitações, elas são importantes, porque é através delas que nós vamos perceber o nosso progresso de amanhã, quando chegarmos no topo, quando chegarmos lá. Tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, quando você cansar, aprenda a descansar, nunca a desistir. Bem, olá, boa tarde. Eu queria dizer que muitas vezes a gente vai passar por certos empecilhos e que esse ano tem tido um enorme empecilho, mas que se a gente manter focado e buscando aquilo que a gente precisa e quer, a gente consegue passar por isso e fazer valer a pena esse ano que tem sido tão difícil pra gente. Então, eu espero que a gente possa continuar juntos até o final do curso e que todos estejam bem esse ano. Em todos os momentos das nossas vidas, a gente vai se deparar com pessoas tentando puxar o nosso tapete, com alguns obstáculos, com diversos e diversos problemas. E eu queria dizer que a gente não tem que desistir por isso, a gente tem que continuar batalhando, mesmo com os problemas, com as situações difíceis, e que a gente vai conseguir, a gente vai superar tudo. Olá, eu tô aqui pra dizer que, apesar de tudo de ruim que vem acontecendo, pra gente não se deixar bater, porque cada dia que amanhece a gente tem uma nova chance de fazer tudo melhorar. Boa noite, pessoal. Hoje eu quero perguntar pra você se você hoje já conseguiu ver uma qualidade sua. Se você já agradeceu por uma conquista e por até onde você conseguiu chegar, ou você tá focado olhando só o que você não conseguiu, só as críticas, somente as coisas ruins, os seus defeitos, para e pense um pouco e vê até onde você chegou, que você é capaz de ir muito mais longe. E quando você pensar em desistir, lembre de tudo que te fez chegar até aqui e do quão forte você é. Só de você ter levantado da sua cama hoje já é um milagre. Muitas pessoas não conseguem nem levantar da cama. Então valorize sua vida, busque estar perto de pessoas positivas, que te atraem coisas boas. E momentos difíceis é preciso pra construir o caráter da gente, pra fazer a gente pessoas melhores e valorizar as pequenas coisas que, às vezes, durante... Quando tudo tá normal, né, e agora tá tudo um caos, a gente não consegue valorizar, passa despercebido. É o momento de refletir e perceber o valor que tem a nossa vida. Só você sabe o tamanho do esforço que é preciso pra realizar os seus sonhos. Só você sabe das suas lutas, das suas batalhas, das suas dores, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, das suas superações. Só você sabe o que, de fato, se passa aí dentro. E não existe pessoa no mundo que reconheça melhor as suas batalhas do que você mesmo. Então, comemore cada batalha que você vence, nem que sejam as pequenininhas, assim. A cada trabalho apresentado, a cada nota boa numa prova. As pequenininhas, assim, sabe? E nunca, nunca permita, jamais permita que alguém te diga que você não pode, que você não é capaz. Você pode, sim. Oi, gente, tudo bem? Eu quero dizer que cada dia é uma página em branco nas nossas vidas. E essa página em branco é uma oportunidade. Oportunidade de aprender com cada um dos momentos difíceis que vimos passando ou que vemos os nossos familiares e pessoas queridas passando, que possamos nos fortalecer e que possamos, principalmente, valorizar cada momento tão simples da nossa vida que nós perdemos esse ano. que possamos extrair algo bom de tudo isso e levar isso para as nossas vidas, para que, no futuro, a gente lembre disso e saiba que não foi um ano perdido. Foi um ano difícil, mas de muito aprendizado. Pense no futuro que deseja para a sua vida e acredite que estudando será possível alcançar os seus objetivos. Olá, turma, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre essa meia pandemia que nós estamos vivendo. Isso nos abalou muito, mas não podemos baixar a nossa cabeça, porque muitas famílias foram destruídas e nós estamos aqui lutando pelo nosso sonho. E isso é importante, vamos um ajudar o outro, um se fortalecer ao outro e entender que tudo vai passar e logo, logo nós vamos estar juntos. Beleza? Beijo no coração de vocês. Conta-se uma história que certa feita reuniu os bichos para ela fazer uma festa. Nessa festa tinha um pau de sebo, onde o bicho que conseguisse chegar até o final ganharia um prêmio. Todos os bichos tentando um de cada vez. Quando começavam a subir cada um da sua vez, os outros começavam a gritar, você não vai conseguir, você vai cair, você vai desistir, você não vai dar conta. E assim acontecia, cada um deles caía no chão. Chegando a vez de um sapinho, ele começa a subir lentamente e as pessoas começam a gritar, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não vai dar conta. E quanto mais as pessoas gritavam, mais lentamente aquele sapinho subia sem parar e sem olhar para nada algum. Ele chega ao final e recebe o prêmio. Para surpresa de todos os bichos, começaram a perguntar por que é que você conseguiu chegar até o final? E outras pessoas respondem, esse sapinho, ele é mudo e surdo. Então, ele não ouviu e nem falou. E que fique essa reflexão para cada um de nós. Seja mudo e surdo diante das propostas negativas. Seja mudo e surdo quando alguém disser que você não vai conseguir. Que a nossa motivação seja o nosso alvo, seja a nossa conquista, seja a nossa profissão, aquilo que você busca. Então, faça como o sapinho, seja mudo e surdo. Não é uma pandemia, não é uma aula online, não é isso que vai parar o nosso projeto, o nosso sonho. Então, seja mudo e surdo quando alguém disser a você que você não vai conseguir. Ah, tem uma coisa também. Quando vocês tiverem um objetivo, não volte atrás com a sua palavra. Não volte atrás com a sua palavra. As pessoas, elas vão tentar te derrubar o tempo todo. Elas vão tentar te derrubar. Mas, use isso como um incentivo. Use isso como, ah, a pessoa quer me deixar para baixo porque ela não quer o meu melhor. Quem tem que querer o melhor da gente? É a gente mesmo. Então, não volte atrás com a sua palavra. Um grande sábio disse uma vez. Eu não volto atrás com a minha palavra. Boa noite, meus amigos. Estamos passando por um ano atípico, um ano muito difícil. E que traz muitas tristezas. Então, não ficamos com essa tristeza só para nós. Vamos conversar com as pessoas que nos trazem felicidade, que nos deixem bem, que nos tragam segurança. Porque conversando com essas pessoas, com certeza, estaremos mais preparados para enfrentar tudo e todos. Boa noite. Oi, gente. Esse ano tem sido um ano muito difícil para a gente, né? Acredito que tanto para os alunos quanto para os professores. Se manter motivado dentro de casa para estudar, pegar o computador, ligar. E, às vezes, uma hora que você está de boa, não queria fazer nada. Tem que pegar e olhar os conteúdos. É muito difícil estar dentro do conforto da nossa casa. Mas, quando bateu o desânimo, tente se lembrar do porquê você escolheu esse curso, do porquê você escolheu essa profissão. Não foi por dinheiro, acredito eu, né? Porque a gente sabe que, pelo menos de início, a psicologia, o profissional psicólogo, não ganha tanto dinheiro assim. Foi pelo outro. Foi pelas pessoas. Foi porque a gente quer ajudar, de alguma forma, as pessoas. A gente sabe que os transtornos, as doenças psicológicas, têm pegado muitas pessoas, têm assombrado muitas pessoas, têm feito muitas pessoas desistirem da vida. E a nossa profissão é muito linda. E tem muita gente precisando da gente, precisando que a gente não desista de se tornar um psicólogo. Então, lembre-se disso, quando bateu o desânimo. Lembre-se também de onde você quer chegar, de que tipo de profissional você quer ser. Talvez você pense em montar, abrir sua clínica, passar em um concurso, algo do tipo. Lembre-se disso na hora que desanimar. Lembre-se do porquê você começou e aonde você quer chegar. É isso. Olá, boa tarde, pessoal. Então, o que eu venho para dizer hoje é para a gente não desistir, a gente focar firme, que em toda caminhada há lutas, mas a gente tem que pensar não agora, não para se estar difícil, mas lá para frente não é uma recompensa. A gente tem que pensar lá, quando a gente se formar, todo mundo alegre, com o seu diploma na mão, e não vamos deixar se abater por isso, não. Essa pandemia também serviu para nos aproximar das pessoas. A gente estava esquecendo muito isso, o valor das outras pessoas, socializar mais. E até as coisas que a gente estava deixando de fazer, ficava com preguiça, agora a gente pensa duas vezes antes. se a pessoa chamar para ir em um lugar, fora. A gente não quer deixar mais para o amanhã o que pode ser feito agora, porque a gente não sabe mais o dia de amanhã. E vamos aí focar, ano que vem, se Deus quiser, nós estarmos juntos, de novo, fazendo bagunça, deixando os professores estressados, mas é assim que é. Tchau, obrigada. Olá, meus companheiros de turma. É assim, quando eu não consigo me motivar, quando estou cansado, quando tudo parece desmoronar, e eu não consigo me motivar, procuro alguém ou algo que me motive, como é o vídeo que eu apresentei antes. Mas, principalmente, eu tento não esquecer o motivo pelo qual comecei essa caminhada, o motivo que me trouxe até aqui, e imaginar que já no próximo ano estaremos a metade do caminho. Então, para não perder de vista o objetivo, vou me lembrar sempre de qual foi o motivo. Olá, meus companheiros, minhas companheiras. Eu sou o Ordinil e tenho 58 anos. Venho aqui para falar para vocês de quando eu comecei a minha faculdade em Eriquemes, agora, no início de 2017, eu achava que não ia aguentar, foi muito difícil fazer 340 quilômetros todos os dias. Foram três anos assim. E depois, graças a Deus, consegui uma transferência, foi muito difícil sair da FAAR, mas ganhei novos amigos, uma nova faculdade e uma nova família. Não é fácil, mas posso dizer para vocês que está valendo a pena. E a dancinha da vitória para vocês, Zoga, Itami e Dele. E aí E aí E aí E aí E aí